Presidente da Conferência Episcopal Timorense, atual Bispo de Ossese Maliana, Don Norberto do Amaral, que foi o líder carismático que a relação na Guzmão e a nossa residência foi na Laisne. Don Norberto do Amaral, que foi a política de caridade de Nebesanana Hálo, também a obrigação de ser a Católica. A CIDADE NOBRE, Olá, quando eles se sentiram como se fazer o que vamos lá. Não, não é isso, mas é o que é isso, mas o Buda não tem problema. Mas a gente imaginar que é ouvido que as crianças, não tem o que fazer, porque não tem o que for. Porque não tem o que fazer isso, não tem o que fazer. Iafaten a Nesan Sananateten, visitando o bispo com a preparação da celebração da Nenganzanula, existência de Sese Maliana. Dia 19, dia 16, há 10 anos. Estava com a vida para que a cidade continuasse. A gente estava em prisão e não estava saindo. Não estava na escola, não estava na escola, não estava na escola, não estava na escola. Isso é encontro entre amigos.